Poderia ser só mais um roubo de celular que infelizmente estamos acostumados a ver. Mas essa imagem chama a atenção. A vítima é um menino de apenas 10 anos de idade, que logo depois de ter o aparelho furtado, cai em desespero. Eu me joguei no chão. Chorou? O que passava na sua cabeça? Qual era a sua preocupação? Eu não me bati. O desespero do Cainan era compreensível. Aquele não era um simples celular, mas sim um instrumento que conectava o menino a um mundo cheio de conhecimento. O aparelho foi comprado com muita dificuldade para que ele e o irmão pudessem participar das aulas online. No dia do roubo, o menino então veio até aqui a este restaurante buscar o celular com a mãe que trabalha aqui. Ela entregou assim, enrolado numa sacolinha, justamente para nos chamar a atenção. Só que no meio do caminho, ele foi surpreendido pelo bandido. Mas uma outra pessoa também viu aquela cena e pôde ajudar. Me deparei com um motociclista se aproximando de uma criança e tomando à força seu aparelho celular. Como eu sou policial, já percebi que ali se tratava de um crime. E como eu estava de folga, estava em carro particular, com a esposa do lado, eu achei por bem não tomar nenhuma atitude em relação ao criminoso naquele momento. Eu decidi por memorizar as características da moto, a placa dessa motocicleta. E então prestar um apoio à criança, que ficou bastante nervosa no local, chorando. E tentei acalmá-la ali naquele momento, até que a situação foi controlada. Paulo é policial civil há seis anos. Assim que viu aquela cena, pediu ajuda a um colega também policial. Duas horas depois, o autor do roubo, o entregador de comida, estava preso e o celular recuperado. A gente conseguiu localizar o infrator, com todas as características que o Paulo já tinha levantado. Quando a gente avistou, não tinha como. Foi a mesma coisa de eu ter visto o que o Paulo já tinha me falado. Para os amigos policiais, essa seria mais uma ocorrência das inúmeras que estão acostumados a atender. Mas conhecendo melhor a vida do Cainan e da família dele, tudo fez mais sentido em estar ali naquele momento para ajudar. Eu queria agradecer vocês e dizer que eu não tenho como pagar o que vocês fizeram, só Deus, né? E eu quero agradecer muito e dizer que Deus que ajude e proteja sempre vocês, tá bom? A gente fica até emocionado com a situação dessa aí, de poder ter colaborado. Esse muito obrigado dessa mãe vale mais do que qualquer recompensa para nós, né? Então a gente ficou bastante satisfeito. A gente, até o nosso colega falou, a gente saiu da delegacia da Central de Flagrantes achando que era mais um caso, porque nós estamos acostumados com isso, a nossa vida é essa, né? Mas assim que a gente conversou com a família, a gente soube dessa história, a emoção nos tocou. Obrigado, policiais, que viram. Nós acompanhamos Dona Deusa e Cainan até a casa onde moram. O lugar fica no mesmo setor onde a auxiliar de serviços gerais trabalha. Hoje a família vive aqui nessa casa simples, onde pagam um valor simbólico pelo aluguel, já que o imóvel é do patrão da Deusa que decidiu ceder o espaço aqui durante esse período de pandemia. Ela morava antes em outra casa, onde o aluguel era mais caro, tinha mais conforto, mas precisou desocupar porque a situação ficou apertada. E aqui na cozinha a gente vê a realidade da família. Olha só, na geladeira tem pouquíssima coisa aqui, alguns ovos, água, praticamente vazia. Porque hoje a única renda da casa é a da Deusa, que trabalha lá no restaurante. Então eles precisam sempre de muita ajuda para conseguir se manter. E foi isso, principalmente, que chamou a atenção dos policiais que ajudaram naquele momento. Mais do que recuperar o celular, eles conheceram a história dessa família, que não é fácil, né, Deusa? Realmente a situação é complicada com três filhos, você sozinha para sustentar a casa. Como que está a situação hoje? Ah, está um pouco difícil, né? A gente não pode dizer que está fácil, né? Porque, igual eu te falei, eu tenho pai da neném que ajuda, né? Aqui com aluguel, mas aí vem água, vem energia, vem internet, que não pode ficar por causa dos meninos, né? E meu filho ficou sem trabalhar, agora que ele voltou, e nós passamos pelas coisas meio difíceis, né? Eu que não gosto de estar comentando a respeito da minha vida, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Deus é daquelas mulheres fortes, acostumadas a matar um leão por dia sozinha. Se eu não conto a minha vida para ninguém, nem mesmo para a minha própria família, eles não sabem o que eu passo. Eu passo calado, às vezes as pessoas veem eu estar sorrindo, mas ninguém sabe o que eu passo com meus filhos. Só eu mesmo e eles. A TV, comprada em inúmeras parcelas e que era o único entretenimento das crianças, quebrou. Com as aulas online, o jeito foi comprar o celular. E ver mais um bem adquirido com tanto esforço, sendo perdido, dessa vez de uma forma violenta, deixou a família ainda mais triste. Até porque faltam ainda cinco parcelas a serem pagas. Mas agora, com fé, Deusa e Cainã não tem dúvidas de que dias melhores virão. Eu vivo por conta deles, porque eu sou de uma família muito pobre, já sofri muito, e eu não quero que meus filhos passam pelo que eu já passei, que eu sou do Maranhão, né? A vida lá é muito dura.